Há quem diga que eu durmei de toca Que eu perdi a boca, que eu fugi da briga Que eu caí do galho e que não vi saída Que eu morri de medo quando o pau quebrou Há quem diga que eu não sei de nada Que eu não sou de nada e não peço desculpa E eu não tenho culpa, mas que eu dei bobeira E que Durango Grande quase me pegou Eu quero é botar teu corpo na rua Gritar, botar pra ser meu Eu quero é botar teu corpo na rua Eu por mim faria isso e aquilo Um quilo mais daquilo Um grilo menos nisso É disso que eu preciso Ou não é nada disso Eu quero é todo mundo Nesse carnaval Eu quero é botar teu corpo na rua Gritar, botar pra ser meu E eu quero é botar teu corpo na rua E eu quero é botar teu corpo na rua E eu quero é botar teu corpo na rua E eu quero é botar teu corpo na rua E eu quero é botar teu corpo na rua E eu quero é botar teu corpo na rua E eu quero é botar teu corpo na rua E eu quero é botar teu corpo na rua E eu quero é botar teu corpo na rua E eu quero é botar teu corpo na rua E eu quero é botar teu corpo na rua E eu quero é botar teu corpo na rua E eu quero é botar teu corpo na rua E eu quero é botar teu corpo na rua E eu quero é botar teu corpo na rua E eu quero é botar teu corpo na rua E eu quero é botar teu corpo na rua Se inscreva no canal Se inscreva no canal